E essa vaca cangazeira dentro do mato cinzento Caiu nas mãos de Nadinho um vaqueiro de talento E de Carlos de Adalto, eu digo nesse momento Sei que os homens têm valores e são dois promotores De dois grandios eventos E a sal dos patrocinadores Sem ter medo de errar São dois promotores de festa E hoje poderá ajudar Não vou deixar pra amanhã Dou obrigada a Rua Manha, hoje é do dia Quem patrocinou o gado Tem a consideração Aldo Mota e Chico Mota Vai um aperto de mão Não vim pra fazer disputa Mas hoje é o sal dessa dupla Dois amigos e dois irmãos Lá os rinete está com o lago Eu lhe dou meus parabéns Igual os torres de mar e neite E esse riquelme também Toda estava na carreira Nessa hora verdadeira Recebe as notas de cem Salve todo o seu brinco Dentro do mato cinzento Caiu nas mãos de Nadinho Um vaqueiro de talento E de Carlos de Adalto E eu digo nesse momento Sei que os homens tem valores E são dois promotores De dois grandiosos eventos E de um ano pela sede E joroso Paulo Henrique Eu boto fé E o Alisson da Faveira Pronto para o que der E vier O quarteto tem valor Enquanto o corredor E grita pra emendar os pés Lá os rinete está com o lago Eu lhe dou meus parabéns Igual os torres de mar e neite E esse riquelme também Toda estava na carreira Nessa hora verdadeira Recebe as notas de cem Eu vou dar meus parabéns Pra essa turma retada O Jair, o Sul da Betânia Patrocinou na parada Essa festa é importante E eu vou saudar Viviane E também minha amiga da Alva A gasolina que no mundo viajou Subiu, desceu o serrote Que a poeira deu vapor Mas encontrou o ramiro Vaqueiro velejador E assim por ser bohinho Hoje aqui recebe o prêmio Pra fazenda logradou E assim suventura patrocinou E aqui pra quem tá me escutando Eu salto também galego E o meu amigo Armando E acho que é preparado Quem patrocinou o gado No solo pernambucano